E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. Você recebeu um e-mail ou ouviu alguém falando sobre um e-mail para recuperação de conta no Mercado Livre? Recuperação do quê? Recuperação da sua reputação? É isso mesmo, pela primeira vez em toda a história do Mercado Livre, ele criou um programa para recuperações de contas que estão com problemas na reputação. Como o Mery entendeu que é difícil quando você cai para o amarelo, quando você cai para o vermelho, quando você cai para o laranja, você se reerguer, o Mery está dando uma oportunidade. Mas para fazer parte disso, primeiro você tem que ter recebido o e-mail. Ah, minha conta está no vermelho e eu não recebi esse e-mail. Foram mais de 54 mil vendedores que foram selecionados dentro desse programa. Então se você não está nessa lista, você não recebeu o e-mail. Todos os e-mails já foram disparados, não é progressivo. Então procura aí na tua caixa de entrada. Vou deixar aqui na tela um print para você de como é o assunto desse e-mail. Então está na tela aí qual é o assunto desse e-mail. E agora qual é o tema desse e-mail, que está dentro da descrição desse e-mail. Ali dentro vai ter um link, botão para você clicar e você vai ser redirecionado para essa URL. Agora aqui um ponto de atenção. Como a gente sabe que sim, né, às vezes alguns hackers usam e-mails falsos para poder prejudicar as contas, aqui você vai verificar se o início da sua URL, que você vai ser direcionado, se ele bate com essa URL que eu estou colocando aqui na tela. Exatamente. O começo dela tem que ser igualzinho. Se for igualzinho, você vai aderir. Ali, eu estou com uma conta no vermelho, mas não é o momento ainda. Eu não me preparei, eu não me ajustei, eu estou arrumando a minha expedição. Então não faça adesão nesse momento. Quando você estiver pronto, você faz a adesão. O que acontece depois da adesão? Você volta a ter no front do site uma reputação verde clara, com a relevância de uma reputação verde clara, mas no back você ainda vai enxergar tudo o que você tem que conquistar para voltar até a sua reputação real. E você tem um prazo determinado ali, que hoje está girando em torno de 4 meses, em torno de 120 dias, para você recuperar mesmo. Então é tracionar, fazer venda, evitar reclamação, evitar cancelamento. Por isso que você já tem que estar com o teu negócio redondinho. Agora eu quero saber de você, comenta aqui embaixo se você recebeu esse e-mail, se você também foi impactado, foi selecionado. E essa é uma iniciativa única, nunca aconteceu na história, eu vendo desde 2009 no Mercado Livre. O Mercado Livre nunca tentou ajudar vendedor que estava com problema na reputação. E isso agora vem para que bons vendedores que acabaram tendo um problema possam mostrar isso e recuperar a sua posição, recuperar a sua reputação. Bora acelerar, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!